Quem foi de nós dois? Aquele que errou Será que importa saber quem perdeu Saber quem ganhou Se o nosso amor Não sobreviveu Só resta saber qual de nós vai dizer O último adeus Mas pense só mais uma vez por favor Ainda podemos salvar este amor Nem tu nem eu queremos terminar Vamos deixar o silêncio falar Abraça-me Vamos recomeçar Porque eu não podia enfrentar mais um dia Sem ser a teu lado Eu não sobrevivo sem o teu sorriso Estou inacabado Como é que eu te esqueço Se é em ti que eu penso Em cada momento Se eu não te tiver Cada amanhecer Sempre há um tormento Vamos começar de novo Fomos feitos um para o outro Será que nós dois Não temos perdão Não te perder Vale mais que saber Quem teve razão Mas pense só mais uma vez por favor Ainda podemos salvar este amor Nem tu nem eu Queremos terminar Vamos deixar o silêncio falar Abraça-me Vamos recomeçar Porque eu não podia enfrentar mais um dia Sem ser a teu lado Eu não sobrevivo sem o teu sorriso Estou inacabado Como é que eu te esqueço Se é em ti que eu penso Em cada momento Se eu não te tiver Cada amanhecer Será um tormento Vamos começar de novo Fomos feitos um para o outro Porque eu não podia enfrentar mais um dia Sem ser a teu lado Eu não sobrevivo sem o teu sorriso Estou inacabado Como é que eu te esqueço Se é em ti que eu penso Em cada momento Se eu não te tiver Cada amanhecer Será um tormento Vamos começar de novo Fomos feitos um para o outro Vamos deixar o silêncio falar Fomos feitos um para o outro